Olá pessoal, tudo bem? Forte abraço! Aqui é Bergson Barreto, sou advogado atuante. Estamos aqui em mais um vídeo para trazer a você dicas e informações de direito. Se você deseja mais conteúdo, mais informações, acesse a nossa página Bergson Barreto Advogados Associados no Facebook e esteja por dentro, esteja inteirado deste e outros vídeos, além de muito conteúdo bacana, importante e relevante que com certeza irá te ajudar. Nós vamos conversar um pouco hoje sobre direito do consumidor. Vem cá, você já atrasou alguma parcela ou alguma conta? Não é? Aquele boleto, aquele carnê, já houve atraso? É, quem nunca, não é? Bom, e quanto você pagou de multa? Tá certo. E quanto você pagou de juros por aquele atraso? Não sabe? Ou acha que foi muito? Bom, eu vou dizer para você agora, com base no Código de Defesa do Consumidor e no Código Civil, os limites que aquelas empresas que concedem financiamento, crédito ou até mesmo as instituições bancárias, os limites de juros e de multa que elas podem cobrar. Tá certo? O Código de Consumidor, ele traz a seguinte informação, que a multa pelo atraso, pela demora não pode ser maior do que 2%, tá bom? Então, nós podemos considerar nula ou anulável aquela cláusula que coloca no contrato, onde se houver atraso, não é? Haverá uma cobrança de multa de 20%, como nós já vimos em muitos casos de clientes, ou uma multa de 30%, então isso está errado. O limite máximo é 2%. Ok? Agora, e os juros, não é? Pelo atraso. Os juros pelo atraso não pode ser maior do que 1% ao mês, tá certo? Então, não pode ser maior que 1% ao mês. Vamos imaginar que você tenha uma parcela de R$100. Você deveria pagar essa parcela no dia 5, tá? E você não pagou. Então, você pagou essa parcela no dia 6. Então, houve o atraso, houve a demora ao pagamento, houve o INA de implemento. Agora, pela aplicação da multa, você iria pagar 2% a mais, ou seja, R$102. E os juros, como é que fica? Os juros, eles são divididos 1% ao mês, porém fracionado pelo número de dias. Ou seja, nós pegaríamos 1%, dividiríamos por 30% e multiplicaríamos pela quantidade de dias em atraso. A multa, ela não se multiplica. A multa, ela é única, tá certo? Então, independentemente da quantidade de dias de atraso, a multa será 2%. Agora, os juros, ele é modulável, tá? Ou seja, é 1% ao mês, porém, ele pode variar de acordo com a quantidade de dias, não ultrapassando o limite de 1% ao mês, tá certo? Então, verifique o seu contrato, verifique as suas contas que você pagou, se você efetou o pagamento após a data do vencimento e pagou um juros abusivo, pagou uma multa excessiva, então você tem o direito de reaver todas as quantias, tá certo? Um forte abraço, agradeço a sua atenção, fica essa dica importante. Se você quiser mais informações, você pode, como eu disse, acessar a nossa página. Faça um favor para nós, curta esse vídeo, compartilhe, coloque os seus comentários, se assim você desejar, tá certo? Até o nosso próximo vídeo. Um abraço!